Olá, eu sou Aline Sagrilo e em parceria com a Triarte eu vou estar ensinando para vocês hoje a fazer uma guirlanda, essas de colocar em porta, em homenagem ao Outubro Rosa, a questão lá do câncer de mama, foi o tema que eu escolhi. Quem me conhece já sabe que eu tenho uma preferência muito grande por usar o EVA para fazer peças decorativas, coisas que dêem para ser usada em casa, não só bonecas, lembrancinha de aniversário, maquete de bolo e coisas assim. Amo tudo, mas o EVA para mim é um material muito, muito versátil, ele tem, para mim ele apresenta infinitas possibilidades, então acho que tem que aproveitar. Eu olho para uma coisa e já penso logo em como ela ficaria com o EVA. Então eu vou tentar reproduzir aqui uma guirlanda que eu vi, que eu achei muito bonita e vamos tentar fazê-la em EVA. Nós vamos precisar de um círculo. Isso aqui eu usei uma caixa de papelão. Por quê? Porque o papelão é mais resistente e barato. Quanto menos gasto nós tivermos, melhor. Então nós vamos precisar desse de um círculo. Ele tem 35 de diâmetro, essa parte maior, e a parte de dentro tem 20 centímetros de diâmetro. Eu usei aqui uma base daquelas de bolo, de isopor, para fazer o círculo maior e peguei uma meia bola de 200 milímetros e no centro eu fiz isso daqui. Ok? Então vou estar mostrando para vocês essa parte aqui da fita crepe. Por que fita crepe? Para evitar que a cola instantânea penetre aqui no papelão, que o papel é mais poroso e atrapalha a colagem. Tá? Então nós vamos usar a fita crepe. Essa aqui mais larga é melhor ainda. Então nós fazemos o quê? Nós damos a volta em toda a extensão aqui da... eu vou mostrar para vocês só um pedaço, né? Eu já fiz o resto para adiantar. Em toda a extensão aqui da... do papelão, né? Desse círculo que nós fizemos. E vamos vir, ó. Ela vai ficar assim. Então ela vai ficar metade para cá e metade para cá. Então, ó. Nós vamos vir com o dedo... fazendo isso aqui para que ela cole dos dois lados. Ok? Não vai ficar assim, muito bonitinho. Vai ficar umas dobrinhas, mas não tem problema algum. Ok? Na parte interna, já é um pouquinho diferente. Nós vamos passar exatamente do mesmo jeito, deixando metade para um lado e metade para o outro. Vamos fixar aqui na... na curvinha, né? Vou tirar aqui. Então, ó. Então, ó. Nós vamos passar, deixando metade para um lado e metade para o outro, como eu já disse. Ok? E vamos vir dando picotes nela. Para quê? Para na hora de dobrar, tanto para dentro quanto para fora, ela não vai atrapalhar, porque ela não faz curva, né? É uma fita que vai ser usada em linha reta. A gente que adapta. Então, ó. Dei os picotes na mesma direção de um lado do outro e vamos agora, ó, dobrando para dentro. Ok? Quem já fez curso com peças de cartonagem comigo, sabe? Eu não gosto de usar cola quente porque a cola quente dá volume. Né? E se você estiver usando um EVA fininho, acaba ficando feio. Então, fizemos isso aqui. Se você quiser passar uns pedaços, né? Deixa eu mostrar aqui. De fita para aderir melhor, você pode fazer. Por quê? Porque nesses pedaços de fita nós vamos estar passando a cola instantânea também. Essa guirlanda ela é meio, como eu vou dizer, rechonchudinha, tá? Então, para que o papelão dê essa impressão, né? desse volume dela, nós vamos estar usando o enchimento. manta acrílica. Por que a manta acrílica? Porque a manta acrílica ela é como se fosse um tecido. Então, ela tem uma certa extensão. Já o... eu esqueço, acrílico. Acrílico, acrílico. Se eu não estou doida, é esse o nome. Já não tem essa... Então, nós vamos usar esse círculo aqui para colocar, nós vamos colocar a... o círculo em cima da manta e vamos cortar no formato dele. Eu já cortei, né? Para cortar, não precisa demonstrar. Então, ó. Nós vamos fazer isso aqui com ela. Ok? Então, metade, metade. Tiramos aqui e vamos vir agora com a cola instantânea aonde? Onde tem fita. Ok? Até onde não tem também, se você quiser passar, porque o papelão aqui, ele não é tão poroso quanto o papelão Paraná. por exemplo. Isso aqui dá para fazer também com... Eu esqueci o nome. É como se fosse uma folhinha de isopor, só que ela é bem mais fina. Não estou lembrada agora. Com o isopor, você vai ter que usar a cola quente. Aí não vai ter jeito se você for usar o isopor mesmo. Também dá para usar. Isso aqui, ela não cola, assim, muito bem colada a manta acrílica. Se você quiser usar nesse ponto aqui, usar a cola quente, também pode ficar à vontade. Mas é só para ela dar uma segurada nela. Ok? Nós vamos vir com a outra parte. Eu tive que remanejar aqui porque eu não tinha... Minha manta acrílica estava acabando. Vou comprar mais. Então, nós vamos passar em toda essa extensão. Vamos encontrar aqui as duas partes. e vamos vir com a manta colando. A manta é só para dar aquele ar mais fofinho, né? Não ficar aquela coisa muito reta do papelão. continuar aqui até finalzinho. E vamos colar o restinho aqui da nossa manta. Vai ficar assim. Ok? De um lado papelão. Do outro lado manta acrílica. Bom, para montar a nossa manta, eu fiz o que? Eu cortei um círculo de EVA na mesma cor das tirinhas que nós vamos passar. Ele é... Ele tem aqui... Eu usei de referência o tamanho do círculo de papelão. Deixei, eu acho que um centímetro e meio ou dois centímetros que seja a mais do lado de dentro e a mais do lado de fora. Nesse círculo, o que eu fiz? Tendo por referência a marcação do círculo original, né? Tanto na parte de dentro quanto na de fora, nós vamos fazer cortes em V em toda ela, em toda a extensão dela. Vamos ver acompanhando a volta dela aqui todinha. Ó, ele vai ficar assim, como se fosse um solzinho. Parte externa, parte interna. Isso nós vamos usar como? Nós vamos colocar... aqui eu tive que desmanchar. Nós vamos colocar a parte com o enchimento pra baixo, ok? Bem centralizadinho aqui na... no EVA. E vamos começar a colar, nós vamos passar cola instantânea e vamos fechando isso aqui, Trazendo essas pontinhas pra cá. Ok? Mesma técnica de cartonagem, quem já fez a maleta, bailarina lá com a Sibélia ou comigo, com qualquer outra professora ou mesmo qualquer outra peça com técnica de cartonagem, a bolsinha que eu ensinei no curso das Lala Loops também, tudo tem esse jeitinho aqui de fazer pra revestir o papelão, né? E prender também o enchimento, ok? Então, nós vamos fazer isso aqui que eu tô fazendo. Você dá uma pressionada, pra ele dar uma abaixadinha ali, ele vai pressionar e vai colar toda a parte interna e depois toda a parte externa. Lembrando só o seguinte, quando você for cortar essas pontinhas aqui em V, não chegue com a tesoura fazendo o corte até onde está o risco, né? Da... do círculo de papelão. Pra não atrapalhar e acabar aparecendo muito aqui o enchimento, tanto na parte externa, quanto na parte interna. tá? Se você corta e ele não fica muito próximo, quando você olha aqui, ó, você não vê o papelão. Ok? Então, nós vamos fazer isso tudinho aqui. Deixa eu fazer um pouquinho do lado externo também, pra vocês verem. Empurra um pouquinho, que o enchimento às vezes fica meio assanhadinho, querendo sair aqui. Então, nós vamos fazer isso tanto na parte interna, quanto na parte externa. Assim. Pouca cola, pra não atrapalhar na hora de colar, porque se sair muita cola também dificulta. Tá? Desse jeitinho aqui. Tá bom? Eu vou fazer isso em toda a volta e vou voltar pra gente continuar. Tá bom? Ó, aqui ela fica fofinha, ok? Ó, pra não acontecer isso aqui, ó, eu falei e deixei, né? vocês vão colar de maneira que, aqui não tem problema, por quê? Porque nós vamos dar a voltinha aqui com essas tiras e elas vão cobrir qualquer imperfeição que tenha ficado. Ok? Ó. Então, se ficar mais abertinho ali, não tem problema. Quando formos passar essa parte aqui de EVA, vai cobrir isso aqui. Ok? Finalizado a colagem, ele vai ficar todo assim. Ok? Agora, nós vamos começar com as tirinhas a dar voltas aqui na nossa Irlanda. Ok? Vamos começar passando a colinha espantânea cheia de pelo de chamo pelo de meu pai fugiu. Ah, da manta acrílica. Tô surtando já. Então, ó, a gente passa a colinha numa pontinha, cola aqui atrás e vamos vir dando voltinha. aqui em cima ele tem que ficar bem bem rente. Aqui embaixo ele vai passar um pouquinho por cima. Por quê? Porque ele vai abrindo em cima e fechando embaixo. Né? Senão, não vai dar certo. Então, ó, assim. Essas tirinhas, opa, essas tirinhas têm 60 cm por 1,2, mais ou menos. ok? Esse jeito aqui. Vamos fazer mais uma. Um pouquinho. Vocês vão ver que a gente passa cola só nas pontinhas, não gasta muita cola. Cola reto aqui, vai ter que ficar bem rente. A parte de cima e a parte de baixo cobrindo um pouquinho. por que que ele tem que ficar bem rente? Para cobrir essas imperfeições aqui, né? E pelo motivo que eu falei. O fato de a parte de cima aqui, a parte externa, ela é maior, ela é mais aberta, enquanto a parte de baixo é menor. Então, nós vamos, ó, sobrepondo um pouquinho a parte de baixo. Desse jeito aqui. Vocês vão ver que cada tirinha dessa dá para dar quatro voltinhas. A parte de trás aqui, a princípio, vai ficando feia, mas depois nós vamos cobrir também. Então, nós vamos fazer isso aqui em toda a extensão aqui da nossa guirlanda. ok? Bom, nós fizemos aqui quase toda ela, nós preenchemos com as tirinhas de 1,2 mais ou menos por 60. Cada tirinha dá quatro voltinhas dessas, ok? e eu vou estar demonstrando aqui no finalzinho também que eu não lembro se eu expliquei aqui, ó, nós vamos passar a colinha só na pontinha. Nós vamos vir na última que nós fizemos e vamos colar aqui a pontinha aqui atrás bem reto, bem rente aqui, ó, a última, ok? e ela vai vir pra frente do mesmo jeitinho, bem retinho e aqui na frente ela vai começar a sobrepor a tirinha anterior. Então, nós continuamos dando a volta em cima ao lado da tirinha anterior pra baixo sobrepondo, ok? e um outro detalhe é vocês procurarem ver, ó, aqui tá a marca que eu risquei, né, antes de cortar pra você colocar esse risco sempre pra dentro, né, pra não ficar aparecendo na frente aqui da nossa guirlanda. aí vamos continuar deve caber mais uma uma tirinha e meia ou duas então novamente nós posicionamos aqui atrás exatamente ao lado ó pedacinho só ao lado da anterior e vamos dando a voltinha em cima ao lado embaixo sobrepondo ok? porque é importante aqui ficar ao lado também pra não dar um volumezinho extra como aqui embaixo ó esses dentinhos que ficam aqui se precisar dar uma esticadinha no EVA só na parte se você ver que na hora que você for terminar aqui ficou uma pontinha muito curta dá uma esticadinha nele só na parte de trás e continua finalizou aqui essa guirlanda eu fiz ela com usando um modelinho de rosinhas de feltro que eu sempre achei muito bonitinho mas ainda não tinha tido a oportunidade de usar e resolvi testar né e usar nessa guirlanda aqui então ó continuamos lado a lado sobrepondo aqui querendo ou não vai sobrepor né que nós vamos finalizar a nossa guirlanda ok aqui a gente pode cortar o excesso finalizar com a pontinha essa parte de trás aqui tá feia mas depois nós vamos colar um outro círculo aqui pra cobrir tá então ó fica desse jeitinho aqui a nossa guirlanda bem diferente agora nós vamos justamente pras florzinhas que são essas aqui ok eu não quis fazer aquelas rosas aquele tipo de rosa que a gente faz com EVA sem usar modelador ou modelador ou frisador porque elas dão muito 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 trabalho eu fiz um buquê de noiva esse tempo atrás com elas deu vontade de chorar são lindas mas dá trabalho então eu queria uma coisa mais rápida ó dois tamanhos a menor e a maior então nós vamos fazer essas aqui agora o que que eu fiz elas também não tem molde eu usei um círculo pra você ter uma ideia eu peguei a minha fita crepe ó ela tem 11 cm de diâmetro pra pegar um círculo qualquer que você tenha ou medir no compasso mesmo aquele compasso escolar e o outro menor tem 7 cm de diâmetro eu fiz uma duas quatro seis sete acho que pelo menos oito nove da grande e o restante eu fiz tudo da pequenininha eu vou estar demonstrando pra vocês somente na pequenininha como cortar como fazer o sombreado e como montar tá bom então o que que nós vamos fazer eu vou usar esse círculo menor o de sete e a forma de fazer com o círculo de onze centímetros é exatamente o mesmo a única diferença é que você vai ter que enrolar um pouquinho mais então nós vamos pegar o círculo vamos vir com a tesoura e vamos dar um corte começando a fazer um espiral vamos fazendo um espiral pra dentro do círculo tá ele vai querendo ou não afinando nós vamos sempre girando o EVA não a tesoura tiramos aqui o miolinho ele vai ficar assim vira que fica com essa ponta feia aqui nós vamos ir com a tesoura um pouco antes e tirar ok esse é o espiral da nossa rosinha pequena das rosinhas maiores ele vai ter mais voltas é a única diferença então o que que nós vamos fazer feito o espiral nós vamos pegar eu vou pegar a bandejinha de isopor porque a bandejinha que eu uso da Condor ela é bem lisa e eu preciso justamente de uma coisa mais porosa pra que limpe bem o pincel o pincel que nós vamos usar ele vai ficar bem seco uma folha pra evitar manchar a superfície que você trabalha eu vou estar usando o pincel 38612 da Condor ele tem essa ponta mais arredondadinha eu tô usando ele por quê? porque esse tipo de pincel é mais fácil de achar do que aqueles próprios assombreados o o chanfrado eu mesmo não encontrava aqui de jeito nenhum então nós vamos pegar o pincel eu vou estar usando a tinta acrílica semi brilhante da Triarte a linha Triartística o Rosa Baby vocês vão ver que ele tem um tom bem mais forte do que o do EVA essa é a intenção senão o sombreado não aparece eu vou estar hidratando né vou trazer minha bandejinha pra cá dar uma olhadinha no pincel tira o excesso dele num paninho meu paninho tá todo manchado já tira bem o excesso vamos pegar aqui a tinta eu vou passar um pouquinho aqui só na pontinha e vou vir aqui na bandejinha e vou passar bem pra tirar bem do pincel o pincel tem que ficar bem seco e eu vou vir aqui com ele ó deitado ainda tá um pouquinho molhado vou tirar um pouquinho mais com ele aqui bem deitado e vou estar passando só na bordinha do nosso espiral tem alguém quebrando alguma coisa aí como sempre ai ai lugarzinho barulhento então nós vamos fazendo vamos vir abrindo aqui ó com a mão mesmo o espiral pra gente conseguir passar até aqui a parte de dentro ó vai ficar assim vamos fazer a mesma coisa do outro lado pincelzinho só sujinho com a tinta e nós vamos tá esfregando ele na bordinha toda a volta do nosso espiral pra dar um efeito bonitinho ele vai ficar consombreado e não precisa ter muito jeito com o pincel pra fazer isso é só ó deixar o pincel bem seco e passar ele ligeiramente deitado esfregando assim ok ó feito dos dois lados como o pincel tá bem seco eu já posso até enrolar vamos guardar aqui a nossa tinta lavar o pincel senão ele seca com a tinta aqui fica triste vamos deixar ele secar agora já posso tirar o papel e a minha bandejinha agora nós vamos montar a nossa rosinha ok como é que nós vamos montar começando da parte de fora aqui ó eu vou pegar com a meu dedo tá horrível cheio de cor eu vou pegar aqui com a pontinha e vou começar a enrolar ó só um pouquinho vou vir com a cola instantânea pra prender esse comecinho aqui que eu fiz ó ele vai ficar assim ok agora nós vamos passar a cola instantânea só nessa parte interna da curva não precisa ser muita cola vai passando aos poucos e nós vamos continuar enrolando de maneira que o fundinho aqui fique sempre reto então ó a referência vai ser o fundinho dessa voltinha que nós estamos fazendo então ele tem que tá sempre ó ele vai ficar assim então ele tem que tá sempre acompanhando o fundo essa aliás essa tira aqui acompanhando o fundo pra não ficar deixa eu ver se eu acho um agora tá com o fundo tampado não dá pra ver então nós vamos fazer isso até o final vamos passar você pode fazer assim ao invés de de enrolando como eu tava fazendo desde que seu fundinho da rosa fique reto ok vão passando e enrolando aqui na nossa rosinha ó assim aqui no finalzinho nós vamos passar dar mais um pouquinho de voltinha e finalizar com essa ponta ó por baixo da nossa rosinha e ela vai ficar assim bem fofinha né agora com as nossas rosinhas todas já feitas né eu adiantei aqui nós vamos usar também alguns botões se você não tiver botão pode fazer só com as com as rosinhas eu peguei umas florzinhas modeladas também feita com modelador você pode colocar ó um botãozinho também no centro delas ou uma pedrinha de strass né e vamos começar a montar eu vou pegar aquela parte da emenda aqui que não ficou por baixo e por cima como normal então nós vamos fazer o que? nós vamos começar a colar as nossas florzinhas e aí vai ser de acordo com a sua criatividade você vai usar um espaço tipo vai dividir ela em quatro e vai usar um quarto dela mais ou menos pra pra tá decorando então você vai passar a cola instantânea aqui no fundinho da rosa e vai tá ó colando vamos tá intercalando as pequenininhas com as grandes pra ficar legal dá um efeito bonito vamos ver quantas que eu vou usar né eu cortei aqui fiz um tanto pra não pra evitar faltar enquanto tivesse ensinando aqui eu vou usar uma maiorzinha também ó pra preencher se eu colocar ó se eu colocar a pequenininha aqui vai ficar espaço então você vai colocando de acordo com se for encaixando vai ficar melhor aí pra pra você não tem regra é só se você puder intercalar as menores com as maiores melhor vai ficar mais aparente né a diferença então aqui nós vamos colocar outra menorzinha e vamos assim decorando vou botar as rosinhas aqui mais perto então ó mais uma pequenininha aqui como eu já disse vocês vão fazendo do jeito que vocês acharem que que fica mais bonito ok outro pequenininho aqui aqui acho que já aí ó dá pra ser apenas as pequenininhas esse modelo de guirlanda eu vi num eu vi na internet não era nenhum site específico não tem muito muito tempo e eu tenho o costume de guardar fotos de coisas que eu gosto que eu acho que possa que eu possa reproduzir ou me inspirar a fazer alguma coisa legal e eu quando um dos temas que a triarte sugeriu foi o outubro rosa eu pensei em fazer essa essa guirlanda aqui passar mais um pouquinho de cola ok então nós vamos preenchendo um quarto dela tá e vamos colocando as nossas rosinhas nessa parte que nós já já demarcamos que vai ser que vai ter o tamanho apropriado pra ela ó pra vocês verem a diferença eu tava testando que eu ainda não sabia como fazer quando você enrola da parte de dentro pra parte de fora ela fica assim quando a gente enrola começando da parte externa pra dentro que é ela fica mais bonitinha né então vamos colando nossas rosinhas eu tô apaixonada por essas rosinhas eu achei bem bem delicada não tem aquela aparência própria de rosa mesmo como as feitas com frisadores e e os outros modelinhos que a gente consegue fazer mesmo sem frisador mas fica fica bem legal então vamos encaixando já coladas aqui as nossas rosinhas eu vou usar duas dessas flores feitas com modelador vou passar colinha instantânea aqui no miolinho dela pegar uma pedrinha dessa de strass e colar aqui pra dar um brilho né então agora eu vou colar essa minha florzinha de strass com strass né aqui passar a colinha aqui ela tem a mesma cor porém modelinha diferente mas já dá uma uma quebrada né a outra eu vou colocar do lado de cá aqui e aqui na pontinha vou colar ela assim vou passar um pouquinho de cola aqui embaixo também pra ela fixar aqui né então ó assim agora a gente pode colocar uns botõezinhos pra ficar pra dar um charmezinho a mais aqui opa grudou no meu dedo só de raiva vou colar ela aqui em cima ó cuidado passa um pouco se você apertar a cola vai passar pelos buraquinhos ok então a gente pode colocar um botãozinho de florzinha também já coluna do dedo não tem jeito não assim vamos colocar alguns do lado de cá também vou passar aqui no EVA que ganha mais do que passar no dedo a gente cola vamos botar ele de frente pra ver onde a gente pode colar o outro mais uma florzinha aqui de botão e você pode decorar seu critério seu gosto ó os botões são só mais um um charmezinho e já tá quase pronta a nossa guirlanda a única coisa que tá faltando é colocar o fundo dela e a parte que vai segurar ela na porta só mais um detalhe deixa eu só contar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, foram vinte e duas tiras, vinte e três praticamente, para daquela, né? então você vai gastar aproximadamente uma folha de EVA um pouco menos uma folha de EVA pra fazer isso aqui e mais uma folha e meia mais ou menos uma folha pra fazer aquela parte do círculo que a gente abraça né o enchimento com o papelão e agora nós vamos fazer um outro círculo o meu EVA dessa cor acabou eu vou ter que colocar de outra tanto desse quanto desse eu não tenho mais então o que eu vou fazer como eu disse pra vocês eu usei a base de isopor de 35 pra fazer aquele meu círculo certo eu vou usar a mesma base se você quiser fazer isso aqui antes, né pra montar a coisa de lâmina melhor e o círculo então nós vamos manchar aqui com o palito opa tô fazendo bagunça aqui se tiver o EVA da cor que você usou pra fazer a guirlanda melhor né não vai não aparece mas pra ficar uma coisa mais bem feitinha o ideal é que eu tô cortando um pouquinho bem assim bem rente onde eu marquei um milímetrozinho pra dentro pra não aparecer de jeito nenhum a marcação aqui feito meu círculo esse círculo vai cobrir aqui toda a parte de trás dela por isso que eu falei que não ia aparecer aquela parte feia porém isso aqui tem que ficar vazado o que nós vamos fazer eu vou marcar aqui usando de referência a própria guirlanda porque aí vai ficar exatamente no centro dela se eu usar a bola que eu usei antes eu corro risco de posicionar de forma que não fique centralizada na guirlanda então eu vou tirar quando eu risquei a parte externa eu cortei um pouquinho pra dentro a parte de dentro eu vou cortar um pouquinho pra trás né pra fora de onde eu marquei com o palito pra que não corra o risco de aparecer no centro da nossa guirlanda cortado ó desse jeito aqui você não vê a parte de trás ali ok então posicionamos a gente pode virar o ideal é você cortar fazer isso aqui antes de colar as suas rosas vocês vão ver ó que ela fica menor do que a guirlanda então agora sim nós vamos passar cola instantânea você pode passar na guirlanda ou no fundo no fundo se você passar no fundo melhor porque você vai passar bem na bordinha né colado já né o fundo como eu já disse vocês vão ver que ele fica um pouco menor né do que a guirlanda a intenção é essa justamente pra não aparecer ó agora vocês vão ver o seguinte quando a gente é onde nós vamos amarrar nós vamos prender com uma fita só que você tem que tomar cuidado por quê? porque tá pesado esse lado aqui se você segurar ó ela vai pender então você vai vindo com seu próprio dedo aqui ó você vai vendo aonde você pode colocar eu vou colocar aqui ó dá uns quatro dedos aqui de distância da minha última rosinha vou marcar aqui com a unha porque eu sou péssima pra lembrar tô usando aqui setenta centímetros de fita você pode usar a fita que você quiser tem fita cetim também ó se achar aqui fica mais legal então nós vamos vir com a fita como eu já disse tô usando setenta centímetros vamos colocar aqui metade aqui eu vou amarrar eu vou amarrar dando um nó pra ela fixar pra não sair mesmo do lugar você pode simplesmente dar um laço aqui pra fazer mais um detalhezinho e colocar algo aqui atrás pra prender ou aqui em cima ó você dá mais um deixa aqui uns uns quatro dedos ó aqui dá mais um nozinho pra que isso não se desfaça outro que é como não tem fundo gosta daqui ele pode se fazer e agora você vai dar um laço e o lacinho ficou pequeno você pode usar 80 90 centímetros de fita e deixar seu laço maior e essa parte aqui é o que vai prender na porta né a nossa a nossa guiranda notem que faz toda a diferença sombreado na peça se ela tivesse toda rosinha só com EVA acredito eu que não teria ficado tão legal eu gostei muito espero que vocês tenham gostado tá e até um próximo passo a passo aí no site da triarte um beijo e fiquem com Deus e fiquem com Deus